Olá amigos, eu sou o Piazito Gabriel da cidade de Guarapava, Paraná e faço parte do projeto internacional Os Piazitos com apoio da Secretaria de Conexão e no bolso de uma bombaixa não cabem drogas a partir de agora está no ar o programa Eu Sou do Sul com Martinho Francisco Eu Sou do Sul 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 Com Martinho Francisco Programa Eu Sou do Sul Olá meus amigos de todo o Brasil sejam vocês bem-vindos ao nosso programa Eu Sou do Sul mês de outubro, mês dedicado a oração mais uma vez mês dedicado a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida padroeira de todos os brasileiros e que realmente seja um mês especial na tua vida, na nossa vida que seja um mês total de proteção quando a gente sabe que tantas e tantas coisas estão acontecendo neste mundo de meu Deus Martinho Francisco com o programa Eu Sou do Sul te saúda carinhosamente dizendo que é um privilégio estar na companhia de cada um de vocês juntamente com o programa Banda Show nosso irmãozão Rogério Arnold sem dúvida nenhuma estamos tentando levar e preservar um pouquinho da cultura de nosso povo e essa homenagem para Nossa Senhora Aparecida quero abrir o nosso programa chamando Chiru Missioneiro que canta essa canção Nossa Senhora Aparecida sou uma pessoa muito crente com Deus no momento que dormi e que acordo eu rezo, agradeço, só tenho a agradecer a Deus pelas graças que já me fez e aqui está um tercinho que eu ganhei de um amigo ator da Globo no Rio de Janeiro que trouxe de Roma abençoada pelo Papa João Paulo II o qual é o protetor da minha família e me guia por todos os cantos desse mundão afora e eu tive a maior felicidade de gravar uma canção que eu reparto com a alma, com o sentimento de cada um de vocês, meus fãs, meus amigos que rezam por mim todos os dias Nossa Senhora Aparecida Esteja onde estiver nunca estarei sozinho tenho alguém que me guia e me mostra o caminho a luz dos meus olhos são os olhos teus alegria da vida foi você quem me deu você fez meu mundo traçou meu destino leva este meu canto como se fosse um menino qualquer hora do dia na chegada ou partida a razão de viver é por amar e crer nossa Senhora Aparecida quero te dizer que já sorri quero te dizer o quanto chorei sorri quando tua bênção recebi e quando teu devoto me tornei quero te dizer o quanto chorei quero te dizer o quanto chorei sorri quando tua bênção recebi e quando teu devoto me tornei obrigado obrigado nossa Senhora Aparecida pela saúde pela luz e pela paz e por me guiar pelos caminhos da vida por este mundão de meu Deus de alma de coração muito obrigado amor esteja onde estiver nunca estarei sozinho tenho alguém que me guia e me mostra o caminho a luz dos meus olhos são os olhos teus alegria da vida foi você quem me deu você fez meu mundo traçou meu destino leva este meu canto como se fosse um menino qualquer hora do dia na chegada ou partida a razão de viver é por amar e crer em Nossa Senhora Aparecida quero te dizer que já sorri quero te dizer o quanto chorei sorri quando tua bênção recebi e quando teu devoto me tornei sorri quando te dizer o quanto chorei Sorri quando tua bênção recebi E quando teu devolto me tornei Lá, 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 lá... Aqui em Balneário Psarras, a Águia Consultoria Imobiliária Tem as melhores oportunidades de investimento em imóveis de lançamento Nós oferecemos apartamentos na praia Com grande potencial de valorização e retorno financeiro Com a ajuda dos nossos consultores altamente treinados Você pode identificar a melhor oportunidade de investimento Que atenda às suas necessidades e desejos Também trazemos mais segurança ao seu investimento Trabalhando apenas com construtoras confiáveis e experientes Pense comigo, onde você estaria se tivesse investido em Balneário Camboriú há 15 anos? Não perca mais seu tempo Invista em imóveis de qualidade em Balneário Psarras Com a Águia Consultoria Imobiliária Cadastre-se agora mesmo Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Para você sintonizado aqui no nosso programa Eu Sou do Sul Pegado, Balanço do Fole Rick Gaiteiro E também agora a presença Da nossa campeã de Narte Ana Luísa Linderman Quando estaremos fazendo um sorteio de uma casa Dia 15 de novembro Dez anos da Rádio Ponto Norte Tá bom, gente, amiga? Meu querido amigo lá de Arvorezinha O Vanir Portela e os guris Mas que tal, meu velho Um grande abraço Uma hora dessa vamos fazer um especial só Com a Vanir Portela e essa piazada boa Aqui no nosso programa Eu Sou do Sul E ele canta pra nós assim aqui No nosso programa Eu Sou do Sul Se me chamares de grosso Eu fico constrangido Mesmo sendo índio grosso Sou um gaúcho destemido Me enfrento qualquer parada Pois sou bem resolvido Não tenho medo de nada Por Deus eu sou protegido Nego esta vida cantando Nego a um chum divertido Respeito os cidadãos Com as prendas sou compreendido Não caio em emboscada Lá fora onde eu fui nascido E sempre bem respeitado Eu tenho sexto sentido Gosto de arrastar os pés No bailão de chão batido Grosso de alma pura Gaúcho foi o legado Que eu herdei da cultura Da tradição do Estado Eu tenho desinjuntura Não me faço derrogado Sou um galdério bem canteiro E sou bem educado Eu sei respeitar a todos Pra também ser respeitado Grosso de alma pura Grosso de alma pura Gaúcho foi o legado Eu herdei da cultura Da tradição do Estado Eu tenho desinjuntura Não me faço derrogado Sou um galdério bem canteiro E sou bem educado Eu sei respeitar a todos Pra também ser respeitado Acreluz conquistou nova certificação internacional A ISO 45001 Sistema de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional Se tornando uma das primeiras distribuidoras de energia elétrica do Brasil A receber esse reconhecimento global Agora, o Sistema de Gestão Integrado da Acreluz Contempla três certificações internacionais Em um processo constante de melhoria contínua Que aponta o caminho de excelência A ISO 45001 Sistema de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional A ISO 9001 Sistema de Gestão da Qualidade E a ISO 1002 Satisfação do Cliente Um Sistema de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional Objetiva proporcionar aos colaboradores e demais prestadores de serviços Um local de trabalho seguro, saudável Buscando sempre a prevenção de lesões e problemas que possam ser relacionados ao trabalho Permitindo a entrega de serviços ainda melhores aos associados Creluz, uma ideia que ilumina Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Queremos convidar a você e convocar a você Para que se inscreva no nosso canal do Youtube Para que você entre nas nossas páginas Do programa Eu Sou do Sul, do Martinho Francisco E você vai ter a oportunidade, né, você se inscrever no nosso canal do Youtube De receber em primeira mão Antes mesmo do programa ir para o ar você assistir É isso mesmo E também, é claro, show com seus artistas preferidos Especialmente o quadro Pias Ritos no Bolso de Vovão Baixa Não cabem drogas Tá vendo, gente, amiga? Não esqueça que está chegando também em fevereiro A Maratona do Vinho Esta é 10 Capitaneadas pelo nosso querido amigo Gregório Lavandowski Sem dúvida nenhuma Uma festa espetacular em 2024 Lá na Serra Gaúcha Tá bom? Abração todo o pessoal Querido ao A Paz Ordem dos Agentes da Paz e da Solidariedade Meu querido presidente Wesley Fernandes Que tem feito um trabalho incansável Tão especial E que tem realmente amparado E contribuído para que a vida Do ser humano se torne um pouquinho mais fácil Com as suas ajudas Com as suas orações Enfim, com toda essa energia positiva Que somente ao A Paz A Ordem dos Agentes da Paz e da Solidariedade Tem para com todos vocês aqui Tá bom? Danção do Xote Pessoal querido lá de Palmito, Santa Catarina O Grupo Reis Nativa Aqui no Programa do Sul do Sul Esse xote é uma marca que vem lá do meu rincão Quando toca a garrochada vem pro meio do salão Tem o toque da cordiona e o balanço do violão Vem dançando e mantendo a tradição Esse xote é uma marca que vem lá do meu rincão Quando toca a garrochada vem pro meio do salão Tem o toque da cordiona e o balanço do violão Vem dançando e mantendo a tradição E é dois passos pra um lado e dois passos pro outro Dá um giro nessa prenda pra mostrar o vencido novo E é dois passos pra um lado e dois passos pro outro Outra volta para começar de novo É dois passos pra um lado e dois passos pro outro Dá um giro nessa prenda pra mostrar o vencido novo É dois passos pra um lado e dois passos pro outro Dá outra volta para começar de novo O embalo desse xote me alegra o coração Vejo o povo galponeiro que cultiva a tradição Arrodeando pros dois lados, embalando o CTG Nesse embalo que nós vamos amanhecer O embalo desse xote me alegra o coração Vejo o povo galponeiro que cultiva a tradição Arrodeando pros dois lados, embalando o CTG Nesse embalo que nós vamos amanhecer E é dois passos pro um lado e dois passos pro outro Dá um giro nessa prenda pra mostrar o vencido novo É dois passos pra um lado e dois passos pro outro Outra volta para começar de novo É dois passos pro um lado e dois passos pro outro Dá um giro nessa prenda pra mostrar o vencido novo É dois passos pro um lado e dois passos pro outro Dá outra volta para começar de novo É dois passos pro um lado e dois passos pro outro Dá um giro nessa prenda pra mostrar o vencido novo É dois passos pro um lado e dois passos pro outro Dá outra volta para começar de novo É dois passos pro um lado e dois passos pro outro Dá um giro nessa prenda pra mostrar o vencido novo É dois passos pro um lado e dois passos pro outro Dá outra volta para começar de novo É dois passos pro um lado e dois passos pro outro Nós somos a SG Facas Artesanais. A nossa produção se inicia em uma forja centenária, onde nossas facas tomam forma pelas mãos de nossos cuteleiros. Nas instalações da nossa forjaria, onde nossa história começou, ocorre o processo de desbaste, marcação e têmpera. Em nossas instalações de número 2, um pavilhão de 2 mil metros quadrados, uma ampla e moderna área onde nossas lâminas ganham cabo, um toque especial que também diferencia nossos produtos. Lá também é realizado o polimento e a fiação de cada peça produzida, para enfim serem oferecidas aos nossos clientes. Nossas facas são distribuídas para todo o Brasil e para outros países. Assumimos a ambição de fabricar facas e artigos para churrasco com excelência, e esse é o nosso compromisso com nossos clientes. Quando ganha alma, o aço vira arte. Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Nessa homenagem toda especial, neste mês de outubro, e assim será, durante todos os nossos programas, esse pedido todo especial para a Nossa Senhora Aparecida. E hoje, especificamente, estamos aqui com este lenço, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ela realmente continue a nos abençoar e a nos proteger. Vamos fazer o seguinte, vou chamar agora aqui o dia do Seu Santos para cantar aqui no nosso programa Eu Sou do Sul. A evolução vem nos atropelando, nos confundindo as ideias, e eu sigo taurindo o tempo com esta maneira véia. Vaneira véia que me faz lembrar da roça, lembra os tempos da carroça, da canga e do arado. Me lembra o tempo do torresmo, da murcia, pandemia, o coximia, da coaiada e do melado. Vaneira véia do engenho, da rota d'água, gemia, chorando mágoa com vontade de falar. Tem muita coisa que me lembra esta vaneira, do manguai, da triadeira e do pico do saracó. Oi, vaneira véia, vaneira véia, boas lembranças me traz. Oi, vaneira véia, de coisas lindas que tive não tenho mais. Oi, vaneira véia, vaneira véia, boas lembranças me traz. Oi, vaneira véia, Quero viver o meu rio grande e muito mais. Vaneira véia, da cachaça, com a anica, do pilão e da canjica, do cuscuz e do puteiro. Vaneira véia, da cincha, pasto e xergão, da vassoura e do galpão, da carona e do bacheiro. Vaneira véia, de melão, a lixivana e da guarapa, a decana e das caçadas de mulita. Vaneira véia, do botoque, de porquilha, da sangue e das pescaria, do bocó e das mulita. Oi, vaneira véia, vaneira véia, boas lembranças me traz. Oi, vaneira véia, de coisas lindas que tive não tenho mais. Oi, vaneira véia, vaneira véia, boas lembranças me traz. Oi, vaneira véia, quero viver o meu rio grande e muito mais. Vaneira véia, do forno do pão de mel, do sinu de São Miguel, que retumba lá na serra. Vaneira véia, do relixo, do cavalo, da imponência, do galho, dos campos, do touro berra. Vaneira véia, das carreiras e fecharretas, das rimas de um bom poeta e inspiração que a Deus manda. Vaneira véia, que meus versos se renovam, é véia, que será nova, preternizar o rio grande. Oi, vaneira véia, vaneira véia, boas lembranças me traz. Oi, vaneira véia, depois as lindas que tive não tenho mais. Oi, vaneira véia, vaneira véia, boas lembranças me traz. Oi, vaneira véia, quero viver o meu rio grande e muito mais. Oi, vaneira véia, 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 O padre velho, hoje eu vim te convidar Tu vai ter que me ajudar a lidar com a potreada Esses potinhos que nem largaram da teta São virados no capeta, fio de égua forjada Uia, não tem problema, deixa só uma transição Tome mais um chimarrão e vamos dar uma pegada Vamos com jeito, vamos chegar de mansinho São de valor os potinhos, de pai, de raça pura Eu vou laçar, eu vou apertar, eu vou tosar Eu vou tosar a potreada e a mistura Agora sim, acho que é sair do da valesa Porque um desses com certeza vai ganhar o freio de ouro Então vamos lá, eu vou laçar, eu vou apertar Eu vou tosar, eu vou tosar a potreada e a mistura Agora sim, acho que é sair do da valesa Porque um desses com certeza vai ganhar o freio de ouro Compadre velho, não vou te desanimar Aonde é que tu quer chegar com esses potinhos feios Mas o que é isso? Pois me desculpe que tu deu uma falseada Não adianta a potreada, veio de égua de mel Não diga isso, compadre, mas que loucura Paguei caro a cobertura do pingo que ganhou freio E só tô sonhando aumentar a minha renda Levar um posto da fazenda pra ganhar prova em esteio Eu vou laçar, eu vou apertar, eu vou salar Mas não vai, eu vou tosar que é potreada e a mistura Agora sim, acho que é sair do da valesa Porque um desses com certeza vai ganhar o freio de ouro Será? Eu vou laçar, eu vou apertar, eu vou salar Então tosar, eu vou usar que é potreada e a mistura Agora sim, acho que é sair do da valesa Porque um desses com certeza vai ganhar o freio de ouro Eu acho que é muito É isso, compadre, eu acredito nesse meu ponto E eu vou laçar, vai lá, vai Eu vou usar que é potreada e a mistura Agora sim, acho que é sair do da valesa Porque um desses com certeza vai ganhar o freio de ouro Eu vou laçar, eu vou apertar Eu vou usar que é potreada e a mistura Agora sim, acho que é sair do da valesa Porque um desses com certeza vai ganhar o freio de ouro Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Programa Eu Sou do Sul Que está chegando no seu final Gentil oferecimento agora neste quadro todo especial Do Cicrede, gente que coopera, cresce Cicrede, conexão Falando muito alto Na vida da comunidade regional E por que não dizer nacional Pois estamos sim presentes Cicrede, conexão Lá no sul de Minas Gerais No oeste catarinense Também no norte do estado do Rio Grande do Sul Para finalizar o programa No gentil oferecimento do Cicrede Dentro do quadro Piazitos no bolso de mal bombaixo Não cabem drogas Eu conclamo Rick Gaiteiro Essa referência Que vai estar aqui dia 15 de novembro, né Rick? Isto Para se apresentar Quando nós estaremos sendo sorteio de uma casa Tá bom? Um beijo do fundo do meu coração Fique com Deus E até domingo que vem Sabia que existe uma alternativa Para cuidar da sua vida financeira De um jeito diferente? No Cicrede Você tem uma conta completa Taxas mais justas E soluções financeiras ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui Você participa Da distribuição dos resultados E das decisões Da sua cooperativa Afinal Você é sócio É dono dela Aqui no Cicrede O resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você E toda a sua região Abra sua conta no Cicrede Onde o dinheiro rende Um mundo melhor Ajudando a seuarlas For peers Onde o dinheiro rende Onde o dinheiro rende Onde o dinheiro rende firmes Eierung ado Onde o dinheiro rende Onde melО Ele Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal